Então sobre autoestima, eu falo assim, você já deve ter ouvido essa frase com certeza, ninguém dá aquilo que não tem, no entanto, quando você se abre pra ser canal de transformação na vida das pessoas, é como se você fosse um cano e fosse passar por você uma água limpinha por você, quando essa água limpinha passa por você, pra você ser canal de transformação pro outro, essa água também te hidrata, essa água também te limpa, essa água também te abastece. Agora, pra você poder, por exemplo, ah, eu sou mãe, ah, eu sou uma líder, eu sou uma pessoa que influencio outras dentro do meu trabalho, pra você ser esse canal de forma mais eficaz, você precisa estar bem, a sua transformação precisa começar por você, de dentro pra fora, você precisa estar bem com você mesmo, aí você diz, eu sou, cadê? Eu sou insegura, nunca consigo mostrar meus sentimentos, esse tipo de frase é sabotadora, ninguém é insegura, você está insegura, algo está acontecendo, você está interpretando de um jeito que está te deixando insegura, outra coisa, eu não consigo mostrar meus sentimentos por completo, comece mostrando seus sentimentos positivos. Vamos começar aqui nessa live fazendo isso? Qual é o sentimento que você tem por ter um canal como esse de psicologia aplicada à vida, conteúdo gratuito pra você? Qual é o sentimento que você tem? Coloca aqui nos comentários, eu me sinto grata, eu me sinto feliz, eu me sinto abençoada, como você se sente? Exatamente, expressa aqui pra mim os seus sentimentos nos comentários que eu quero saber, aí mais ainda, você fala assim, olha, principalmente a parte da minha beleza, deixa minha autoestima pra baixo, o que você faz pra cuidar da sua beleza? Você faz alguma atividade física pra cuidar do seu corpo, da sua saúde? Você passa alguma coisa no seu cabelo e na sua pele pra manter hidratado e bem cuidado? Não tem mágica, tem ação, tem atitude, comportamento muda o resultado, então se você começa a cuidar de você, se você ao invés de andar cabisbaixo, você anda com uma postura ereta, olhando nos olhos das pessoas, olhando no seu próprio olhar, parando de dizer palavras que te sabotam e dizendo palavras que te empoderam, que trazem à tona, que tragam à tona a sua melhor versão, automaticamente isso vai mudar. Agora, se você só ficar falando, 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 nada vai mudar, então bora mudar hoje, hashtag bora mudar.